Esse é um vídeo sobre gestão de tempo utilizando o Scrum, que é uma metodologia ágil para o gerenciamento de projetos. Para montar os slides, eu me baseei no livro do Jeff Sutherland, que é o Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho em metade do tempo. Scrum é o nome de uma jogada de rugby, em que o time todo precisa se focar para conseguir trabalhar junto e atingir os seus objetivos. Um dos princípios se baseia em não procurar pessoas ruins, mas sim procurar sistemas que geram comportamentos ruins. Um outro princípio é fazer as coisas certas na primeira vez, porque leva mais tempo para consertar as coisas do que para criar. O Jeff, que é o autor do livro, considera que a gente tem uma perda de 20% do tempo para fazer a migração entre um projeto e outro. Por isso que um princípio fundamental é fazer uma tarefa de cada vez. Ele propõe que a gente trabalhe dentro de sprints. O sprint é um ciclo para você trabalhar focado dentro de um projeto só. Assim que você terminar o primeiro, você vai para o segundo sprint e assim por diante. No final das contas, você vai perceber que foi muito mais produtivo fazer um projeto de cada vez do que fazer os quatro simultaneamente. Os sprints também são importantes para aquelas pessoas que costumam fazer planejamentos muito complexos e no final das contas nem conseguem seguir. Quando a gente faz um sprint curto com duração de 1 a 4 semanas, a gente consegue fracassar rápido para corrigir o produto antes que seja tarde demais. E como exemplo, a gente tem os aplicativos de celular, que são construídos a partir de metodologias ágeis. Assim que alguma funcionalidade importante do aplicativo já foi desenvolvida, essa versão já é entregue rapidamente para o cliente conseguir testar, corrigir e dar sugestões ao longo de todo o processo do projeto. Além de conseguir maior envolvimento dos usuários, a gente consegue reduzir o risco de produzir uma coisa que em longo prazo as pessoas não vão entender ou não vai ser útil para ninguém. São três as funções dentro do Scrum. O primeiro deles é o definidor do produto. Normalmente é a pessoa que tem mais conhecimento a respeito do projeto. Essa é a pessoa que sabe como o produto agrega valor para as pessoas. É ele que precisa estar atento a consultar todas as partes envolvidas, mas não precisa participar necessariamente de todo o sprint. É importante que ele esteja no início e no fim. O Scrum Master é o facilitador ou mediador da equipe. Ele tem a responsabilidade de garantir a transparência da equipe e de conseguir eliminar os obstáculos de cada um dos integrantes. É ele quem vai fazer com que a equipe tenha um desempenho cada vez melhor. A equipe de entrega é quem tem a responsabilidade de executar as tarefas, mas eles também participam ativamente das tomadas de decisões, porque eles não são operários. Cada integrante tem a responsabilidade de ajudar o grupo a encontrar as oportunidades e afastar o grupo dos riscos. E eles têm uma relação de horizontalidade com o definidor do produto e o facilitador. Entrando agora nos processos, a gente tem a reunião diária, que normalmente acontece de pé, e tem uma duração de no máximo 15 minutos. Basicamente, cada integrante tem que responder a cada uma das três perguntas diárias. O que você fez ontem? O que você vai fazer hoje? E quais são os obstáculos que você está enfrentando? É recomendável que essas reuniões sejam mais abertas possíveis, permitindo que todas as partes envolvidas possam participar. Isso também porque a transparência é um elemento essencial para eliminar toda a burocracia possível do processo. Aqui eu listei cinco etapas do Scrum. No início você pode começar escrevendo histórias curtas. Por exemplo, eu como cliente quero isso, um produto desse jeito para essa finalidade. Depois você vai planejar a duração desse sprint. Então o definidor do produto vai colocar os itens de maior valor no topo da lista de pendências. Aí a gente tem que garantir que as reuniões diárias vão acontecer ao longo do sprint. No final tem uma reunião para demonstrar o produto ou serviço para todas as partes envolvidas. Também pode ser feita uma retrospectiva para corrigir os processos e promover uma melhoria contínua. Uma ferramenta que é muito utilizada para a equipe é o quadro Kanban. E pode ser utilizado também um aplicativo digital, que é o Trello. Como eles foram assuntos do último vídeo, eu só vou deixar para vocês um link na descrição. Nesse quadro você encontra um resumo de como funciona o Scrum. E você pode analisar ele com calma depois. Para terminar, eu vou recomendar uma leitura de três livros. O primeiro é mais conceitual. O segundo livro é mais técnico. E o terceiro livro mostra como a Google trabalha com sprints semanais para desenvolver seus projetos. Também deixei compartilhado um outro vídeo sobre Scrum. E esses slides vão ficar disponíveis para que você possa consultar, fazer cópia, contanto que não seja para uso comercial. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você vê que tem necessidade para fazer gestão de tempo. Se você tem alguma outra dica a respeito desse assunto, deixe um comentário logo abaixo desse vídeo. Falou! Falou! Amém.